Hello! Teacher Eduardo falando. Sou o tio de inglês e hoje a gente vai ter uma aula bem interessante. A gente tem falado muito sobre questões de ficar em casa, de lavar bem as mãos, de usar máscara, usar álcool em gel. E aí eu pergunto a vocês, vocês sabem como vocês dizem essas coisas em inglês? Então vamos aprender isso hoje, né? E depois eu vou ter uma atividade para vocês fazerem para me mandar, ok? Primeiramente, vamos aprender como que a gente fala máscara em inglês. Tenho aqui a minha, ok? Vou até mostrar para vocês. Tá vendo? Mask. Vamos repetir? Mask. Isso aí. Aqui agora eu tenho o álcool em gel, ok? Álcool em gel em inglês a gente fala sanitizer, ok? Sanitizer. Sanitizer. Agora sim, estamos seguros, né? Então, gente, a minha atividade, além de vocês repetirem essas palavras, mask, máscara, mask. Sanitizer, álcool em gel. Eu vou pedir para vocês tirarem uma foto, ok? Tirem foto de máscara ou com o álcool em gel em mim para mim, ok? E isso vai contar como presença. Então, mandem para mim e escrevam o seu nome, tá bom? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Bye, bye.